Deu um probleminha aqui nessa rodana, que ela tinha uma mascava aqui pra cabo de aço que era uma rodana de elevador e eu quis aproveitar a largura das duas extremidades aqui dos dois cabos da ponta e acabou ficando largo isso aqui, o cano tá sambando aqui, então eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar agora soldar com a solda amiga e vou tentar encher essa borda aqui inteira dos dois lados pra mim poder usinar pra deixar o cano mais justinho aqui dentro. E aí Olha aí ó, a vida não é só flores não, tem que ter um pouco de espinho, mas já vou deixar ela tenino de novo, eu estou refazendo agora, estou fazendo o fundo dela inteirinho de novo, agora ela vai ficar bem justinha mesmo, ela nem está entrando aqui ainda, vou deixar bem justinha, agora vou dar um acabamento mais fino para não errar dessa vez, eu preparei essa pedrinha aqui da retífica na medida certinha, aí eu vou passando ali, ela vai revelando para mim onde está mais alto, aí eu vou dando acabamento, eu ligo a retífica e dá o diâmetro certinho que eu preciso, agora ficou impecável, chega até colar o cano, ó, ó, tá colado, grudado, ó, olha lá, tá até colando dentro da cava, olha como é que ficou a borda perfeitinha, bem redondinho mesmo, bem justinho. Obrigado. 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 Obrigado.